Hoje eu vou te levar para um passeio aqui dentro da Itaipub Nacional, que hoje é quarta-feira, o dia que a gente fala sobre os atrativos mais legais da cidade que a gente tanto ama, Foz Iguaçu. Seja muito bem-vindo, você está no vlog da Lomar Turismo. Eu estou aqui no centro de visitantes da Itaipub Nacional, e uma coisa que eu queria comentar com você antes da gente sair passeando por aí, é que daqui saem todos os passeios. E quando a gente fala sobre os atrativos da Itaipub Nacional, porque tem muita coisa aqui, você precisaria de um dia inteiro, ou talvez mais, para fazer todos os atrativos. Quer ver? Dá uma olhadinha nessa lista. Tem a visita panorâmica, que é a que a gente vai fazer agora. Tem o circuito especial, que também inclui a visita panorâmica, mas a gente conhece como que funciona lá dentro. Daqui também sai o passeio Catamarã. Tem o refúgio biológico, que é o próximo da nossa lista. Tem a iluminação da barragem, o polo astronômico e também o eco-museu, que ele não fica exatamente aqui dentro. Ele fica a uns 800 metros antes da gente chegar na Itaipu, mas faz parte dos atrativos daqui. Então vamos lá. Como que vai funcionar esse passeio? A gente assiste um filme contando a história da Itaipu aqui no cinema. Tem um cineminha aqui para a gente ver todas essas informações. E depois a gente pega um ônibus para fazer essa visita panorâmica. Os passeios acontecem todos os dias a partir das 8 horas e vão até as 4 e meia. Beleza? Então vamos lá para a gente começar. Você já deve saber que a Itaipu Nacional é a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia limpa e renovável. E esse passeio panorâmico é para a gente ter uma noção de quão grande é toda essa estrutura. No vídeo que a gente assistiu lá no centro de visitantes, já dá para ter uma ideia. Eles falam que com todo o concreto usado para construir a usina, seria possível fazer 174 estádios do Maracanã. É muita coisa, não é? Quando a gente fala binacional, é porque a metade é única no lado brasileiro e a última metade é do lado paraguai. São 20 turbinas, ou seja, 10 estão no lado brasileiro e 10 do lado do paraguai. Vamos dar uma olhadinha à ilumirante. Música 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 Nosso passeio chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Só que, antes de ir embora, deixa eu trazer algumas informações para vocês. Contrário do que muita gente pensa, o vatedouro é aberto durante poucos dias no ano. E para você ter uma ideia, quando todas elas estão abertas, a capacidade de vazão é equivalente a 40 vezes o volume das cataratas do Iguaçu. Para você ter ideia, é muita coisa. Outra curiosidade é que cada comporta daquela que tem ali no vatedouro pesa 380 toneladas, que é equivalente a um avião. Outra informação é que de toda a energia produzida pela Itaipu, 85% é para o Paraguai e os outros 15% é para o Brasil. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do passeio. E lembra que no começo eu falei sobre todos os atrativos que podem ser feitos aqui no Itaipu? Então, queria que você compartilhasse comigo aqui nos comentários quais desses você já fez. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar aquele joinha. Até semana que vem. Música Música Música